E aí DJ WF Ah, eu tô bom não, eu tô com depressão, mentira parceira Segunda-feira? Eu tô é a pampa com o cifrão no bolso aí que eu tô tomando já O duvies irmão Que delícia hein vilão Quem não fode chupa, quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuam Piroca na boca elas falam que não machuam Piroca na boca elas falam que não machuam Quem não fode chupa, quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuam Vem se envolver que hoje tá lazer e o domingão tá aí é dia de rolê Vem se envolver que hoje tá lazer e o domingão tá aí é dia de rolê Vem se envolver que hoje tá lazer e o domingão tá aí é dia de rolê Vem se envolver que hoje tá lazer e o domingão tá aí é dia de rolê Vem se envolver que hoje tá lazer e o domingão tá aí é dia de rolê Vem se envolver que hoje tá lazer e o domingão tá aí é dia de rolê Vem se envolver que hoje tá lazer e o domingão tá aí é dia de rolê Vem se envolver que hoje tá lazer e o domingão tá aí é dia de rolê E aí DJ WF Que delícia hein vilão